Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês a coladeira de bordas manual que eu tenho aqui na marcenaria, a IC1000 ELETRONIC. A IC1000 ELETRONIC possui o exclusivo sistema STANDBY. Através de um sensor, após 15 minutos, ela abaixa a temperatura da cola automaticamente, evitando com que ela queime. É muito útil, pois o marceneiro não corre o risco de esquecer a máquina ligada, evitando o retrabalho de limpeza do coleiro ou até danificar o mesmo. Gostei muito, pois facilita bastante no dia a dia. Painel intuitivo e fácil manuseio. Permite controlar velocidade de 3,5 a 9 metros por minuto. Controle de temperatura de 125 a 250 graus. Liga e desliga, botão de emergência. É possível usar fitas de papel ABS e PVC de 0,3 a 3 milímetros de espessura. Regulagem da altura da fita de 12 a 73 milímetros. Comprimento mínimo do painel de 140 milímetros. Largura mínima de 70 milímetros. Coleiro com fácil acesso. Fácil regulagem da quantidade de cola. Corte da fita manual. Permite o uso de acessórios como alimentador de avanço e mesa de roletes. Para facilitar a colagem de peças maiores, usando um único operador. Faça a escolha certa e aumente a sua produtividade. Escolha Ines.